Fala aí galera, esse vídeo aqui é pra quem gosta de OniPS, se você não gosta de OniPS, você não merece esse videozinho, então assistam OniPS, é legal. Agora pensa o seguinte, se você for um humano, e comer a fruta do humano, a fruta do chopper, você vira um inútil que não pode nadar, ou você vira um super humano, mas se você for uma espada e comer a fruta do humano, você vira o misterone. Agora se você for uma marionete e comer a fruta do doflamingo, não seria meio que o feitiço contra o feiticeiro, você seria controlado por uma marionete, olha que legal. Agora se você for um raio e comer a fruta do enel, quando você desaparecer, o que seria um milésimo depois de você comer a fruta, ela respawnaria, instantaneamente em qualquer outro lugar do mundo. Agora imagina se você acha uma Akuma no Mi, e literalmente, quando você pegar, ela, um raio come, ela, será que esse um gigante comece a fruta Buda do rei Goku? Ele poderia crescer mais ainda, ou ficaria do mesmo tamanho, porque se, ele ficasse seria mais inútil ainda. Sabe quando reclamam do seu peso? Se você achasse aquilo que ilo no Mi ninguém poderia falar um A sobre isso. Mas falando sério e, se o dragão artificial que o Dr. Vegapunk criou comece a fruta dinossauro, ele seria mil vezes mais forte. E a bosta da fruta do Barba Negra é muito roubada.